Mas afinal, o que significa BH? BH é a planilha de banco de horas. Este arquivo da folha de ponto, vocês podem preencher de duas formas diferentes. A primeira é vocês terem um arquivo para cada funcionário e dentro deste arquivo vocês terão aí os meses do ano, tá? A outra forma é vocês terem um arquivo para o mês, por exemplo, para o mês de julho ou mês de junho, mês de agosto, enfim. E vocês vão ter ali dentro uma planilha para cada funcionário. Então, vocês têm essas duas alternativas. E aí, como que vai funcionar essa planilha de banco de horas? No caso da primeira situação em que vocês terão o arquivo para um único funcionário e dentro dele vocês terão aí os meses do ano. Para funcionar dessa forma, vocês vão ter aqui como exemplo a planilha do mês de junho. Ela está toda preenchida já direitinho e aqui ele está mostrando para mim que esta funcionária teve um acumulado de quatro horas extras. E aí, quando eu for gerar a próxima folha de ponto dela, do próximo mês, eu vou clicar aqui para nova planilha e ele vai gerar para mim essa nova planilha. Eu vou colocar o nome que eu quero, por exemplo, julho. Vou clicar em ok e ele já vai gerar para mim. Já está mostrando como julho, que eu deixei como padrão o mês de julho. Vou colocar a matrícula dela, um, dois, três, cinco. Vai puxar direitinho e observe que ele já trouxe para mim a informação do acumulado do mês anterior. Vou preencher essa planilha agora para vocês poderem ver como que ela vai ficar gerando agora uma próxima planilha para o mês de agosto. Vamos lá. Bom, copiei aqui a do mês de junho e fiz umas alterações, são valores aí fictícios, obviamente, só para vocês poderem ver o funcionamento. Observem que no mês de julho ela fez um total de dezesseis horas extras e aí vai ter um acumulado de vinte horas extras. Vou pedir agora para gerar uma próxima planilha, que vai ser o mês de agosto. Nova planilha. Vou colocar aqui o mês de agosto. Vou clicar em ok. Vou alterar aqui para o mês de agosto. E vou colocar ali a matrícula dela. Observem que agora lá no banco de horas nós já vamos ter junho, quatro horas. E aqui já está mostrando para vocês o acumulado. Em julho ela já acumulou vinte horas, tá? Então, cuidado que aqui são as horas acumuladas do mês. Então, se vocês chegarem lá no mês de dezembro, vocês já vão ter lá a hora acumulada do mês de dezembro. Se vocês quiserem ver as horas por mês separadinho, aí vocês vão dar uma olhadinha para cá, mês atual. E aí vai mostrar para vocês qual que é. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que ela vai funcionar, considerando o arquivo para um mês. E cada planilha vai ser para um funcionário diferente. Então, vamos lá.